Oi meninas, tudo bem? Já algumas semanas sem postar nenhum vídeo, né? Eu fui 12 dias para Chipre, é uma ilha que fica abaixo da Turquia. Então, esses dias que eu estive lá, quase não pude cuidar do meu cabelo, né? Então, eu resolvi, assim que cheguei, e fiquei pensando, meu Deus, eu quero gravar um vídeo, mas de quê? Então, como eu ia fazer a máscara para o meu cabelo, resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês o que eu uso no meu cabelo. Eu venho recebendo alguns e-mails, perguntinhas, e uma delas é, o que você faz para deixar o seu cabelo tão brilhoso? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, é uma receitinha do tempo da vovó, da mamãe, minha mãe fazia essas massagens no meu cabelo. E hoje eu gostaria muito de dividir com vocês, tá bom? Então, para vocês que gostam desse momento natural que eu venho gravando, continuem assistindo o vídeo. Então, para fazer essa máscara hidratante, você vai precisar de abacate. Aqui na Holanda, os abacates são bem pequenininhos, então eu usei, vou usar um inteiro. Mas no Brasil, ou em qualquer lugar onde vocês estiverem, e tiver aquele abacate grandão, você usa para cabelo curto. A metade para cabelo comprido, ele inteiro. Uma colher de mel, um mel de boa qualidade. Uma colher, é uma colher assim, uma colher de sopa, tá? De azeite de oliva. Uma gema de ovo. E eu uso essência de amêndoa, ou essência de baunilha, tá? Algumas gotinhas, só para ficar um cheirinho gostoso no cabelo. Então, a primeira coisa que você deve fazer, é tirar a película aqui do ovo, tá? Deixa eu afastar para cá. Porque tem muita gente que não gosta de colocar o ovo nessa receita, por causa do cheiro. Então, na verdade, é essa película. Você coloca numa peneirinha, dá uma batidinha, ó. E aí, já já você puxa a película, ó. A película, ela vai saindo. Ó. Bate um pouquinho, tá? E a película, ela vai ficar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa é a película que vai sair. Tá? Então, nesse ovo, eu coloco a essência. Essa aqui é a essência de amêndoa, gente. Você pode colocar a essência de baunilha, essência... Ah, qualquer tipo de essência que você quiser. Eu vou colocar, ó, uma colherzinha bem pequenininha, tá? Pra tirar um pouquinho o cheiro do ovo. Tá? Ó. Saiu toda a película. Olha aqui como é que tá o ovo. Tá? E agora, eu vou colocar o abacate. Tem muita gente que gosta de tá amassando. Eu não gosto. Eu prefiro que o abacate... Eu prefiro passar o abacate na peneira. Por quê? Deixa eu passar um pouquinho. Porque ele fica bem amassadinho. E vai ficar... Uma pasta bem fininha. Porque senão, quando você for passar no cabelo... O cabelo fica... Fica aqueles pedaços. E... Não é bom, né? Olha, ele todo amassado já. Tá vendo? Aí fica uma... Uma massa bem... Bastosa. E eu vou misturar o ovo. E a essência de amêndoa que eu coloquei aqui. Essa que eu coloquei foi amêndoa. Aí eu vou colocar o mel. Tá? Uma colher de mel. Aí. E uma colher de azeite de oliva. E nós vamos misturar... Tá vendo? Tudo isso aqui. Ó. Aí fica essa massa bem pastosa. E ela que eu vou passar no meu cabelo. Vou mostrar pra vocês como eu passo. E depois os resultados. Então, vamos lá. Me assustem, tá? Minha cara. Porque eu... Vou primeiro passar a máscara no meu cabelo. E depois eu vou me arrumar, né gente? Então, vamos lá. Primeiro eu vou dar... Passei o pente, né? Pra separar bem o cabelo. E vou separar. Coloquei essa capa aqui. Que é uma capa que eu uso quando eu faço... Massagem no meu cabelo. Ainda mais que esses produtos assim. Que leva azeite, essas coisas. Você pode manchar a sua roupa. Tá? Então, eu vou passar com... Essa escovinha. Mas você pode passar com a mão mesmo. Do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Então, a mistura tá bem... Ela tá bem misturadinha. Então, vamos lá com a sal. Então, é... Normal é só mesmo espalhar o produto. Por todo o cabelo. Tá? Você passa... Você passa... Ó... Dá uma puxada. Se você não tiver essa escovinha, você pode usar a mão mesmo. Tá? Então, eu vou... Tá vendo? Já tá caindo aqui. Agora, o legal é que ele... Ó... Tá vendo? Ele, como não ficou pedaço, ficou um creme bem... Bem bom assim pra você passar. Porque quando você amassa com garfo, fica aquele creme com... Com pedaço, tá vendo? Olha... Aqui, ó... Não tem pedaço nenhum. Virou um creme. Então, você vai passar bem, tá, gente? Não é passar com pena, não. Que nem... Igual creme que você usa bem pouquinho. Esse você põe bastante mesmo, tá? Usa todo... A papinha que vocês fizerem. Usa tudo. Olha, eu passo bastante mesmo, tá? Gente, isso aqui é ótimo. É uma máscara... Eu, pequena, minha mãe não usava quase esses cremes industrializados. Me usava... Usava muito... É... Esse tipo de máscara, né? Caseira. Massagem, né? Máscara. Ela usava, falava muito que era... É massagem. Vamos dar massagem no seu cabelo. A própria tela da câmera é pra passar. Que eu não queria estar pegando espelho, não. Tá dando pra passar bem. Porque você até sente bem onde você tá passando. Sabe? Ó. Ó, aqui tá seco. Eu tirei até... Os anéis, tudo da mão, pra poder... Passar com facilidade. Ó. Gente, essa máscara é maravilhosa. Ela é... O único problema é você ter tempo pra fazê-la, né? E passar bem diferente das outras máscaras que você compra pronta e é rapidinho, né? Máscara de um minuto, máscara de... Máscara de... E essa já tem um tempinho a mais. Mas, gente, né? O resultado dela é sensacional. Hidrata muito o cabelo. O ovo. Tem gente que faz sem o ovo. Eu já gosto de fazer com tudo. Depois que eu passar toda a máscara, eu vou colocar um... Um plástico. E vou colocar na... Na... Uma touca térmica. Tá? Deixei ela aqui, ó. Na touca térmica, tá? E deixo por uns 10, 15 minutos e depois eu lavo com shampoo, né? E uso um condicionadorzinho normal pra você. Só pra você... Pra desembarassar o cabelo, tá? Só isso. E você vai ver como seu cabelo fica hidratado. Como ele fica brilhoso. Às vezes as pessoas me perguntam... Cristina, é... O que que você faz pra deixar seu cabelo tão brilhoso? Então, gente, uma das dicas é essa daí. Máscara de abacate, mel, ovo e azeite. E... Essa essência que eu coloquei, isso é por minha conta, tá, gente? Porque... Eu gosto de cabelo cheiroso. E essa daqui, se você... Abacate não tem muito cheiro, não. Olha, o azeite tem. Mas aí, pra quebrar um pouquinho esse cheiro, eu botei essa essência. Então, você pode usar, como eu havia falado, qualquer tipo de essência, tá? Essência de limão, amêndoa, baunilha, morango. Qual é a essência vocês acharem aí? Coloque uma colherzinha bem pequenininha. Você tá vendo? Olha só que não fica pedaço do produto, tá vendo? Né? Ótimo, passado na peneira. Porque se você passar no liquidificador, que dá também, Fica muito, mas muito mole. Eu acho que... Aí eu não gosto muito não, porque aí eu acho que fica um pouquinho mole demais. E eu não... Pra não ficar pingando. Essa daqui não pinga, gente. Gente, eu passei todo o potinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá todo vazio, ó. Passei tudo, tá? É o último aqui, que eu vou dar uma passada aqui atrás. E aí, eu sempre dou uma massagem, sabe? Esse plástico aqui é importante. Mas ele ajuda pra não manchar minha roupa com o azeite de oliva e tudo mais. Então, ó. Passei bem. Eu vou colocar um plástico, uma touca, a touca térmica, 10 a 15 minutinhos. E depois eu volto pra vocês verem o resultado de como ficou o cabelo. Eu vou lavar, vou escovar e mostro pra vocês daqui a pouco. Tá bom, meninas? Vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Olha, o cabelo ficou super sedoso. Eu não sei se, claro, vocês não vão poder sentir, mas ele tá muito sedoso. Eu fiz uma... Escovei o cabelo, né? Sequei com o secador. Tô aqui dentro do meu banheiro ainda. E ele ficou super, super macio, né? Então, esse é o resultado daquela máscara, tá? Olha, hoje eu tô usando aquele colar que eu já mostrei pra vocês, da Cláudia Design. Que ele vem escrito amor, alegria, saúde. Ele é muito lindo, tá? Eu tô apaixonada pelas peças da Cláudia. Cláudia Design, a pulseirinha, como eu já mostrei. E o anel lindíssimo, que eu estou apaixonada por ele. Daqui um dia ele sai andando, de tanto que eu tô usando. Tá? Vou deixar o link aqui pra vocês da... Da loja, né? Da loja dela, que é www.esquadrãodamodabh.com.br Mas eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, foi essa máscara. A máscara de abacate com mel, ovo e azeite de oliva. O ovo eu tirei aquela película, porque aquela película faz com que o ovo cheire mal. Então, quando você tira, ele diminui um pouquinho. Uma gotinha que é opcional, eu coloquei de, se eu não me engano, de amêndoa. Mas você pode colocar qualquer tipo de essência, tá? Não é óleo ou essência, aquelas que você usa no bolo. Tá? É mais pra ficar um cheirinho, tá? Fica aquele cheirinho bem gostoso no cabelo, tá? Depois você lava, né? Deixa 15 minutos. Eu deixei de 10 a 15 minutos numa touca térmica. Você lava, normalmente com seu shampoo, lava bem, enxágua bem. Eu passei um condicionador comum, normal. E o segredo também é você enxágua bem o condicionador, tirar. O condicionador, ele é muito bom pra você soltar, sabe? Quando eu lavo o shampoo, tá o cabelo todo enrolado. Aí você solta bem, eu sempre solto assim com as mãos. Vou passando o condicionador e vou soltando o cabelo. Depois você enxágua muito bem. Eu já li muitas matérias sobre isso. Muitas vezes fica muito creme no cabelo, né? Então você enxágua bem o cabelo. E aí eu sequei, fiz uma escova, né? Dei uma secada, enrolei ele assim. Passei uma escova nele. E o resultado é esse. O cabelo super macio. Eu faço, eu tento fazer, né? Muitas vezes não dá. De 15 em 15 dias é uma boa massagem no meu cabelo. E uma vez por semana. Usa aquelas máscaras normais. Mas essa máscara que é muito boa. Pelo menos você tirar assim de 15 em 15 dias fazê-la. Ela hidrata o cabelo. O cabelo fica super macio. E nutre bem o seu cabelo. Tá sempre gravando esses momentos naturais pra vocês. Não prometo estar assim sempre. Mas de vez em quando eu jogo um momento natural pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa máscara, tá bom? Se gostou, não esqueça de positivar o vídeo. E se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Grande beijo para todas vocês. Vocês que são apenas chique. Tchau, tchau. Tchau, meninas.